Ótimo, muito obrigado. A gente vai divulgar, inclusive, esse site. E vamos, sem dúvida, incluir na nossa carta aqui a questão da educação sanitária para a população e nas escolas, como já tinha sido combinado antes. Muito bem, obrigado. Mais algum comentário sobre a reunião e sobre alguns pontos que precisariam ser reforçados? Muito bem, se não tem comentários, eu passaria agora a estratégia que nós vamos fazer é o seguinte. Eu faria uma descrição, combinei aqui com o Marcos e com o Fernando, eu faria uma descrição do que iria no conteúdo da carta, em termos gerais e específicos. E daí vamos abrir, evidentemente, para vocês comentarem. E depois, que se fechar essa parte, nós precisamos de meia hora para sentar e fazer a redação. E daí voltar com vocês aqui, depois do coffee break, para que a gente possa daí submeter a redação a todos. e, a partir daí, a carta estaria referendada por todos. De modo que eu vou passar agora a descrever brevemente qual seria o conteúdo dessa carta. Em primeiro lugar, o diagnóstico que decorre todos os problemas de contaminação, sejam elas biológicas ou orgânicas, decorrem das atividades humanas, das várias atividades humanas, e também da situação atual de acúmulo de populações em regiões urbanas, e com problemas enormes relacionados com saneamento básico. A seguir, esse diagnóstico mostrou que nós temos muitas fraquezas e fragilidades. Nós temos uma vulnerabilidade dos sistemas estatísticos, que são muito pobres. Nós temos uma gestão fragmentada, uma organização institucional fragmentada e pouco interativa, pouca informação ao público, educação sanitária deficiente. Como decorrência de todos esses problemas do diagnóstico, nós concluímos que há uma grande deficiência nos setores públicos, de eficiência na gestão dos setores públicos, e é o principal problema que nós temos no Brasil hoje, na área de saneamento básico, é tratamento de esgoto e eficiência nos sistemas de tratamento de esgoto e em saneamento básico. Isso, então, em termos de diagnóstico. Além disso, o sistema é complexo, nós temos que abordar a complexidade do processo. E, depois disso, nós passaremos, então, as recomendações. Principalmente, essas recomendações envolvem, por exemplo, recomendações ao setor de pesquisa. O que precisamos avançar em termos de pesquisa para poder melhorar a qualidade de informação e a quantidade de informação, chamando a atenção que essa pesquisa no Brasil deve ser focada nas diferenças regionais, nas enormes complexidades regionais que nós temos. Fazer pesquisa em água e saúde humana no Amazonas não é a mesma coisa que fazer pesquisa em água e saúde humana no Rio Grande do Sul. Eu me lembro de uma discussão que eu tive em uma banca com o Paulo Nogueira Neto, quando o Paulo Nogueira Neto era presidente da SEMA. E nós estávamos importando os dados da EPA e as informações da EPA. É o meu telefone. Mas, evidentemente, nós precisamos criar os nossos próprios padrões e os nossos próprios standards. Então, essa é uma recomendação. E, por exemplo, a questão de incluir as análises de risco nas universidades e na pesquisa, com cursos em formação e tecnologias, ao setor público, há uma série de recomendações. A necessidade de uma visão sistêmica, especialmente nas cidades, ações integradas entre drenagem, serviços de vigilância e monitoramento, inversão decisiva em tratamento de esgotos, metas claras para o setor público, uma gestão pública mais eficiente, e metas de desenvolvimento e não só de modernização, sempre dando ênfase da necessidade da interdisciplinaridade e a interinstitucionalidade, que são fundamentais também no caso do setor público. Para o setor acadêmico também, eu acho que nós temos recomendações sobre essa necessidade de interdisciplinaridade e abordagem dos problemas de forma sistêmica. Essa seria, então, não sei se o Fernando tem comentários ou o Marcos, essa seria, então, há um outro ponto que me parece importante, também, é que agora estamos fazendo em todo o Brasil os planos de saneamento ambiental. Eu tenho visto alguns planos que devem ser aprovados até o final deste ano. Na minha opinião, são planos simplesmente de água e esgoto, e não saneamento ambiental na sua mais ampla acepção, que inclui também essa educação, inclui a questão da qualidade da água. Um exemplo claro, o Brasil tem muitos rios que passam nas cidades, rios urbanos. Todas as hortas urbanas no Brasil são irrigadas com água desses rios urbanos. Isso é um setor, um fator de disseminação de doenças incrível. Uma das minhas bolsistas de iniciação fez um trabalho coletando verdura nos varejões da cidade e pondo essas verduras em meios de cultura, e vocês não podem imaginar o que saiu. Então, essa é uma fonte de contaminação. A minha cidade tem 26 hortas, 24 são irrigadas com água dos rios urbanos, completamente contaminadas. É um exemplo. Então, os planos de saúde ambiental devem ser muito mais amplos e com metas mais específicas, envolvendo uma dimensão ambiental, sanitária, ecológica, cultural e tecnológica. Bom, então, isso seria o esboço, digamos, do documento, o arcabouço do documento. Eu gostaria de saber se vocês gostariam de incluir mais, o que se pode incluir mais? Alguma inclusão? Solicitação de alteração? Essa carta, ela vai ter uma corresponsabilidade de quem está aqui, vocês têm que concordar com quem vai estar ali. Então, nós queremos muito, se houver alguma contribuição que vocês queiram fazer, etc., por favor. Esse é o momento de se manifestar. Fernando. Então, tá, bom dia. Eu acho que seria importante já, eu não tinha visto essa matéria do jornal, mas volta e meia saiu uma matéria, a questão das barragens e tudo mais, e como os cientistas daqui entraram no consenso que a questão das barragens é um ponto importante e é um ponto importante negativo, eu acho que seria importante, enfatizar isso e que isso caia na mídia, que os cientistas que se reuniram aqui na Carta de Novo Hamburgo se colocaram contra o empreendimento barragem no ponto de vista, não sei... Eu acho que é possível a gente fazer a inclusão de um tópico sobre a necessidade de análises integradas que não passem só por mudanças de estrutura. Claro que a gente, para fazer algo, um documento que vai ser perene, que vai ser utilizado em várias localidades, a gente não vai poder fazer algo tão regionalizado, entende? Então, talvez a gente não possa usar específico... Claro que a questão da mídia, a questão das barragens, a gente pode abordar, obviamente, por fora, mas eu acho que entra dentro dessa questão de que a necessidade entrar dentro das soluções, das propostas, a questão da complexidade do conhecimento interdisciplinar, de que, por exemplo, não é uma barragem que vai solucionar problemas de esgoto, depois, por diluição, e, quiçá, nem de fornecimento de água, como a gente sabe também de outros dados que não foram comentados, mas que têm muito mais a ver com sazonalidade do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que é interessante para reforçar, eu acho, esse dado da questão... Nós tivemos, ao longo da história do Brasil, inúmeras obras de grande vulto no sentido de estruturação, de construção de grandes estruturas que não necessariamente deram uma solução. Eu acho que esse caso das barragens é emblemático. Acho que não teria como a gente colocar dentro disso, em virtude de ser uma carta relacionada à questão de água e saúde humana, tão explicitamente. Mas eu acho que é bem-vindo para colocar dentro dessa questão de que a gente precisa fazer mais do que estruturas, mais do que desvio de rios, mais do que barragens. A gente precisa ter tecnologia de monitoramento mais adequada e estratégias de gestão mais adequadas que passam por muito mais do que isso. Acho que, nesse sentido, é muito bem-vinda a inserção, Fernando. Se a gente puder fazer assim, você concorda que possa ser assim? Obrigado. Ok? Sobre a questão da mídia, acho que seria legal, além do tempo, um pouco a mais, ter, como o professor da Fiocruza, que ele falou, que deu certo na Folha de São Paulo, um pesquisador da área que revise o que eles vão colocar. Por exemplo, se tivesse um pesquisador que tivesse revisado o NH de hoje, talvez teria sido uma notinha um pouco mais especial, que tivesse colocado um olhar diferente. De dúvida. É. Eu te diria até que seria seguro até para nós se fossem dois pesquisadores, porque, às vezes, um só também fala muita bobagem. Mas eu acho importante, eu acho que a gente deve incluir também essa questão da responsabilidade social do pesquisador com a mídia e vice-versa. Sabe que há muito tempo, eu tento aqui até internamente, que a gente pudesse ter um programa nosso, onde nós não fôssemos entrevistados, onde a gente tivesse um microfone para falar, na própria TV da universidade, porque eu acho que tem momentos em que a gente precisa de um espaço assim para uma manifestação direta. Existe essa ideia de que o pesquisador não consegue falar com o público. Mas eu vou no supermercado e sou entendido, em bom português, consigo falar com o público. Então, eu acho que a gente precisa lutar mais para isso também. E eu acho que é um dos componentes que a gente deve colocar aqui, sem dúvida, essa necessidade de nós ocuparmos esse espaço e a mídia nos buscar para ocupar esse espaço, sim, sem dúvida. A questão da barragem... Desculpe, eu gostaria de dizer que eu sugiro uma coisa, da barragem. Faz um seminário específico sobre a barragem, pronto, para discutir, envolvendo pesquisadores, gestores, público, prefeitos, etc., para esclarecer muito, porque, às vezes, o problema é simplesmente falta de esclarecimento do que pode... Eu tenho muitas experiências sobre essa questão de prioridades. E essas prioridades, uma vez, por exemplo, a Sociedade de Caça do Rio Grande do Sul acionou o Ministério Público de São Paulo, porque estava-se fazendo uma barragem no Paraná, Porto Primavera, que ia inundar uma área de pouso dos pássaros que vinham do Pantanal, paravam nessa área e depois vinham para o Rio Grande do Sul. Então, a Sociedade de Caça ficou alarmada, porque vai acabar essa wetland e nós vamos ficar sem caça no Rio Grande do Sul. E o Ministério Público me pediu para fazer uma avaliação, eu sugeri que baixassem em dois metros o nível da represa. Foi feito isso. Perdeu-se a energia, mas ganhou-se uma wetland de 400 quilômetros quadrados. E aí todo mundo ficou contente. A CESP, porque continuou produzindo energia, a Sociedade de Caça do Rio Grande do Sul, porque podia caçar os patinhos aqui, e os patinhos também devem ter ficado satisfeitos, porque tinha um pouso lá que ia ser destruído. Então, acho que é por aí essa discussão, tem que caminhar. Mas faz uma reunião específica para discutir só a barragem. No caso do documento aqui, seria um pouco difícil, porque é um caso específico. O documento é nacional, ele envolve aspectos mais amplos. Obrigado. Obrigado.